Santana Santana, minha Santana Do potro de cachoadado Quando cruzou no barreto Pra golpear um vinho gelado Santana, minha Santana Santana do bar do vão Do artesanato gaúcho Que voou o calçadão Eu sou bagual, eu sou bagual Eu sou bagual Nasci no meio do campo Dentro de um gojo de sala Eu sou bagual, eu sou bagual Eu sou bagual Nasci no meio do campo Dentro de um gojo de sala Santana, minha Santana Santana, do serro lá de paloma Dos barbados que se assanham Quando as moças perdem a dor Santana, minha Santana Do pinga e do momoso Da pensão do as fronteira Que ali já busquei pozo Santana, minha Santana Eu sou bagual, eu sou bagual Da cordeira bagualada Do junho e do cardoso Que são baguais pela estrada Eu sou bagual, eu sou bagual Eu sou bagual Nasci no meio do campo Dentro de um gojo de sala Eu sou bagual, eu sou bagual Eu sou bagual Nasci no meio do campo Dentro de um gojo de sala É milonga, que milonguei A rir que eu me refiro Eu sou bagual Nasci no meio do campo Aqui quem liga